Você tá sabendo que a Blackstorm tá rolando, né? Um mês inteiro de promoções aqui na Brainstorm Academy, incluindo o fato de que a nossa assinatura Premium, pra você ter acesso a todos os cursos da nossa escola, está com 30% de desconto. E você ainda ganha uma mentoria comigo. Você vai poder participar em dezembro, vai ser incrível. Só que pra você ganhar, você tem que assinar agora. Acesse o link aí na descrição pra você aproveitar o desconto e garantir a sua participação na mentoria. Mas você pode perceber pelo título desse vídeo que eu trouxe alguém muito especial aqui pro BT hoje. É um creator que eu admiro pra caramba, que é Mobile Maker. Você vai entender ao longo do vídeo do que se trata. Que hoje é contratado pra fazer vídeos pra marcas como Chevrolet, Suzuki, Latam, Mitsubishi. E faz parte do time de creators oficial da Samsung, que é o Galaxy Creators. E o mais louco disso tudo? Ele só produz vídeos usando o celular. Pra gravar, editar, postar, é tudo por aqui. E olha só quem eu recebi aqui hoje pra poder trocar essa ideia com a gente. Cara, Alex Kim! Mano, seja bem-vindo ao BT. Que felicidade ter você aqui com a gente, cara. Nossa, é uma honra minha estar aqui. Nem tô acreditando. Você é de verdade mesmo? Deixa eu encostar em você aqui. É de verdade. É de verdade. Sério, já fazia muito tempo que eu queria trazer você aqui. Porque eu sei que tem muita gente que assiste o BT e ainda não te conhece. E eu queria que você se apresentasse pra galera, explicasse o que que você faz. Porque eu sou muito fã do seu trabalho e eu acredito que muita gente aqui também vai começar a curtir a partir de hoje. Então, é com você, mano. Ô, que isso, mano. Eu que tenho que dizer, sou seu fã aí. Pra quem não me conhece, eu sou o Kim. As minhas redes. Eu sou o Kim. E eu acho que eu trabalho com celular. Já fazem sete anos que tô na área do audiovisual. Fazem seis anos que eu comecei a desbravar. Usar as técnicas e os ensinamentos e aprendizados do audiovisual usando só o celular. 95%, pra não dizer 100% dos trabalhos que eu faço, é usando só o celular. Minha câmera, uma hora vocês vão ver um corte disso aí. Tá juntando pó aqui no cantinho, aqui no meu case. Tá paradinho ali. Faço conteúdos criativos, ensinando a galera como fazer conteúdos com uma linguagem mais criativa, como usar o celular, como sua câmera principal. E eu também forneço serviços pra outras empresas, de duas formas. Uma, eu como creator, influenciador, né? Fazendo publicidade pra algumas marcas. Tanto que tá até aqui no cantinho. Samsung tá junto. Sou um Galaxy Creator, faço conteúdos como um creator, dentro do time da Samsung. Faço também publicidade pra outras marcas também. Mas eu também sou convidado pra fazer direção criativa e produção, focado nas redes sociais e na criatividade, usando só o celular pra outras empresas também. Então, captação de eventos, por exemplo, já fiz Lollapalooza, Rock in Rio, já fiz muito conteúdo também pra outras empresas. Montadora, já fiz tudo quanto você pode imaginar. Mitsubishi, é Suzuki, é Ford, é Renault, é BMW. É meio difícil eu falar qual montadora eu não atendia ainda. Mas desde fazer o conteúdo da marca e do produto, quanto principalmente os eventos, porque várias marcas e empresas têm eventos, né? E ativações. E eu venho com essa ferramenta poderosíssima aqui. Eu faço tudo com o celular. E às vezes até a conta do cliente fica dentro do meu celular. E eu posto no meu próprio celular também. Então, isso é um breve resumo de um leque muito grande das possibilidades que dá pra fazer usando apenas... Apenas não, totalmente no celular. Incrível, Kim. E, cara, me conta uma coisa. Você sempre, né? Você desde sempre trabalhou só com o celular? Ou como é que foi a sua história, assim? Você começou com câmera e depois foi pro celular? Explica um pouquinho aí pra mim como que isso funcionou, essa transição. Vou tentar resumir pra não ficar um podcast de cinco horas pra contar essa história. Vai levar só duas horinhas. Segura aí. Perfeito. Tá ótimo, tá ótimo. Cara, assim, uma coisa é fato. Desde que eu sou pequeno, sou maravilhado pela questão de arte, falando como um todo, mas especificamente no cinema. Sou um cinéfilo, assim, de carteirinha. Desde moleque, eu sempre fiquei muito vidrado nas telas da televisão, assistindo os clássicos, sessão da tarde, usando a roupa do colégio, todo sujo, suado, mas querendo assistir aquele filme que tá passando. Principalmente quando passava filmes do Spielberg, eu ficava... Meu Deus, que filme maravilhoso. Ah, todos nós, né? Que legal. E aí, essa curiosidade de... Caramba, os filmes são tão incríveis, tão perfeitos. Até, tipo, falando do Spielberg, faz filmes sci-fi, coisas que não são reais e fantasiosas, mas faz parecer tão real. Eu sempre ficava com aquela coisinha na cabeça. Como que será que é feito? E aí, meu mano, naquela época não tinha TV a cabo, mas já existia um gatinho que dá pra fazer num cabinho que você colocava na TV. E abriu uns canais internacionais que não estão disponíveis na TV aberta. E um dos canais que abriu tinha um programa que se chamava A Magia do Cinema. Olha o nome. Ele mostrava os bastidores das maiores produções que você pode imaginar, tá ligado? E um que eu nunca esqueço, falando até que eu sou muito fã do Spielberg, foi do bastidor do filme ET, tá ligado? Aí mostrou o boneco, mostrou o set, mostrou toda a questão de muitos equipamentos, muita gente envolvida, como fazer tudo isso parecer real, tá ligado? E eu falei, caramba, mano, isso daí é incrível. Aí eu já começo a plantar uma semente na minha cabeça. Quando crescer, eu quero virar o Spielberg brasileiro. Quero fazer uma produção foda desse jeito. Aí esse sonho foi crescendo junto, e junto com isso também, a minha paixão pela fotografia também começou a crescer quando eu virei pré-adolescente. Ainda mais conhecendo a história por trás da minha família, né? Meu avô, ele era um dos únicos fotógrafos profissionais da Coreia. E foi bem na época que foi pós-guerra, tá ligado? Então imagina, um país que naquela época ainda era muito pobre, e ele era um dos únicos fotógrafos profissionais lá. Ganhou muito dinheiro, ele ficou muito reconhecido por lá. Só que aquele medo de estourar outra guerra, aí começou a vir a onda da galera por lá, falar, putz, a gente precisa sair daqui. Aí começou a falar, Brasil é a terra da oportunidade. E meu avô, ele entrou nessa onda. E quando vieram para o Brasil, ele tentou de fato continuar na carreira dele como fotógrafo, abrir o estúdio dele e tudo mais. Só que não deu certo. Porque a história da fotografia e os profissionais de fotografia aqui do Brasil tem uma história longa demais, muita gente foda, e a briga foi muito mais difícil. Sabendo dessa história, falei, caramba, mano, meu avô tentou aqui, não rolou, ele tinha essa paixão por fotografia. E aí quando eu fui crescendo, meio que inconscientemente, a parte da minha família, da minha mãe, todo mundo é meio que artista, tá ligado? E aí eu comecei a crescer com essa veia mais artística também, tá ligado? Quando as coisas se transformaram, veio a tecnologia e tudo mais, 2007, para ser mais exato, quando de fato eu ingressei na área do audiovisual trabalhando dentro de uma produtora, eu comecei a estudar mais a fundo sobre a área e como fotografar, como filmar, só que eu não tinha câmera, mano. Porque para a gente fotografar e filmar tem que ter uma camerona ali, tá ligado? E aí, meu, eu fiquei pensando, putz, quando será que alguém vai botar uma câmera na minha mão e falar, Tolkien, pega essa câmera aqui, faz o que você quiser, brinca lá. Não rolou, mano. Porque, primeiramente, quando eu estava no audiovisual, eu estava com o produtor, fazendo produção, né? E para quem não sabe, quem faz a produção faz toda a parte de logística, organiza a parada toda e foi lá onde eu consegui ingressar e mergulhar no universo do audiovisual e sets grandes e fazer produções para marcas, empresas grandes também. Aí, meu, eu olhei para o celular, na época era um S6 que eu tinha na minha mão, olhei para o celular e eu falei, mano, essa parada grava, fotografa, dá para editar. E aí, cara, foi um caminho sem volta. Nessa mesma época, a modalidade dos stories no Instagram começou e a gente tinha 15 segundos para gravar esses stories, né? Só que ao invés de eu simplesmente gravar os stories 15 segundos soltos, olha, galera, onde eu estou? Cara, tinha um gringo que ele é do Canadá, que ele se chama Jesse Driftwood. E esse cara, ele começou a desbravar a parte da linguagem dos stories de um jeito totalmente fora da crew que tu não estava fazendo. Porque dentro desses 15 segundos, ele fazia uma história completa. Início, meio e fim. Com edição, com corte, com trilha, com efeitos. Eu falei, caraca, velho, pode crer que eu fiz. Eu peguei o celular, usei todas as técnicas de enquadramento, movimentos de câmera, peguei os programas de edição aqui, incrementava com correção de cor, com trilha sonora, dava um ritmo, fazia um jumpicuts, fazia uma edição também mais elaborada. E todos os meus stories que eu postava eram com início, meu e fim. E aí, cara, aí é uma história que foi ela que me trouxe até onde eu estou aqui. Porque ela começou a chamar a atenção da galera, tá ligado? Inclusive, a produtora que eu trampava falou, caramba, quem? Você gravou, editou isso agora e já postou? Como assim, mano? Então, mano, realmente, eu peguei o celularzão aqui, estou aplicando. Não tenho a câmera, mas eu estou usando o celular para fazer meus vídeos, tudo mais. Estava fazendo meus vlogs, né? Meus incríveis 240 seguidores que eu tinha na época, mas eu sempre dediquei, tá ligado? Querendo crescer. E aí, a galera falou, mano, se você não se importar, eu sei que você vai estar lá no trampo com uma produção e tudo mais, mas se rolar, mano, rouba uns take, faz uns videozinhos e a gente posta nas nossas redes como making-off, tá ligado? E aí, eu comecei a fazer. Comecei a fazer os making-offs da produtora e umas produções muito legais, tipo, Harley Davidson com moto, a gente fazia viagens, tinha muita coisa aqui, tipo, mano, tinha muita história legal pra contar lá e com essa veia que eu lembro que eu falei da magia do cinema, pra mostrar essa magia do que tá por trás de uma gravação de uma campanha, de uma publicidade, de um comercial e aí, eu comecei a desbravar essa linguagem, tá ligado? Fazer uns making-offs e aí, eu virei um making-off oficial da produtora. Funcionou pra caramba e aquilo tava chamando muita atenção, mas os próprios clientes que falavam, caramba, mano, tem todo um making-off da hora, a galera até pedia de presente, tá ligado? Um making-off da produção e aí, a GM no Lollapalooza, mano. Cara, o seu primeiro, peraí, o seu primeiro trabalho como produtor de vídeo com o celular foi no Lollapalooza? Foi no Lollapalooza, mano, tipo, sangue nos olhos, era tipo, mano, 50 stories por dia pra você ter ideia, tá ligado? Coisa pra caramba, gravando o evento, gravando as ativações, gravando os influenciadores que estavam por lá, mostrando os produtos, mano, foi doideira, doideira. E aí, como não existia esse formato, não sabia qual era a estrutura pra fazer esse tipo de captação? E eu fui na sofrência mesmo, tipo, meu, conforme o tempo foi passando, fui me posicionando um pouco melhor sobre o que eu precisava e como funcionava pra, né, deixando mais redondinha do jeito que tá hoje, né, mas naquela época era isso, era até chamado de conteúdo orgânico, não era chamado de tempo real, real time, ou mobile, não tinha nenhum dessas termologias que muita gente hoje já conhece, né, tá rolando esse movimento de mobile makers, graças a Deus, é legal, é bonito demais ver esse mercado em ascensão, em construção, mas naquela época era chamado de conteúdo orgânico, por quê orgânico? Porque ele é feito organicamente com celular, como se fosse uma parada solta, só que eu não fazia parada solta, eu fazia com edição, não sei o que, lá lá lá, e aí tinha os conteúdos, os de praxe, que eram gravados com câmera, que também era postado nos stories e no feed, tá ligado? só que até gravar, até levar pra logar o material, descarregar o material dentro do computador, passar pro editor, o editor vê o briefing, ele fazia o primeiro corte, ele tem a aprovação da agência que tava do lado apitando lá, já passou o timing. Até isso acontecer, você já postou os 50 stories, que alguém pediu. Pior que é, já tava feito, tinha vários que tava até segurando pra esperar esses que teriam que ser aprovados, tá ligado? Demais, e hoje, hoje, essa parte do real time, né, que as pessoas ouvem falar, é uma das principais entregas que você faz como um mobile maker, quando uma marca te chama pra produzir pra ela. Normalmente é isso que elas pedem pra você? Como é que funciona, mano? Então, até o ano passado, era o meu principal, real time, cara, tipo, era do boca a boca ou nas minhas redes que foi crescendo também, começou a atingir outras empresas e outras pessoas que foram me indicando dessa modalidade de tempo real. Só que hoje, como eu consegui, graças a Deus, crescer nas redes sociais, eu sou chamado também pra fazer a parte, eu como imagem, né, e a minha linguagem, bacanuda, xablau e não sei o que, fazer as paradas criativas. Então, tá meio que 50-50, mas eu ainda sou muito chamado, eu faço muitos trabalhos, inclusive, tô com dois que eu vou fazer pra fechar o ano aí, Suzuki Day, que é o evento que tá tendo várias etapas pelo Brasil, e eu acabei de fechar outro, inclusive, pro YouTubes, que eu vou fazer os conteúdos pra galera dentro da, do meio de saúde, os influenciadores e creators, youtubers, do meio de saúde, fazendo toda essa inteligência também, tanto de ajudar eles a criar o conteúdo, quanto ter a captação desse evento que vai ter, meio que esse bootcamp. que massa. E eu queria entender de você, o que que você enxerga, que assim, é o principal, ou as coisas principais ali, pra quem de repente tá com o celular na mão, só que olha pra você fazendo o que você faz hoje, e fala, cara, que legal onde o Kim está hoje, só que, ah, meu celular aqui, cara, eu não sei, eu acho que meu celular não é o mesmo que o do Kim, eu acho que não vai dar certo. Comecem. Pega isso que você, às vezes, estão assistindo esse episódio aqui, essa aula junto aqui, no seu celular, cara, tá no seu bolso, mano, tá na mão, tá ligado? Tá aqui, não importa qual é o modelo, mano, podia ser uma batata que filma, tá ligado? Espera, primeiro usa o que você tem, e, mano, você precisa aprender o básico, contar a história, como você vai contar a história? A gente vai ensinar vocês, tá ligado? Mas é o básico, é uma parada que vai chamar a atenção logo do começo, é um negócio que vai ter um plot twist no final, história, história, é literalmente você tirar a ideia do papel, o que tá escrito, e transcrever isso dentro de imagens e de áudios, tá ligado? Por isso que chama áudio, zoar, tá ligado? É isso aí, perfeito. E Kim, já queria aproveitar esse gancho que você trouxe aí, porque, primeiro que eu concordo plenamente com você, que história supera qualquer coisa técnica que a gente possa colocar no meio do nosso contexto, e eu acho que é justamente nisso que muita gente tem dificuldade, então, por isso eu queria aproveitar aqui pra anunciar uma novidade, fazer um convite pra vocês que estão assistindo a gente, que é o seguinte, na semana que vem, o Kim estará aqui nos estúdios da Brainstorm Academy, e ele vai dar uma aula ao vivo pra vocês, ensinando a produzir conteúdo com o celular, sério, gente, de graça, de graça, sério, se vocês não colocaram o e-mail de vocês no link que tá aí na descrição ainda, coloquem, que vocês não vão querer perder essa aula, de verdade mesmo, o Kim tem muita coisa pra ensinar pra vocês, pra passar pra gente, então, se vocês estão procurando uma referência pra produção de vídeo com o celular, conheçam o trabalho do Kim, tá? Então, no dia 21, às 19 horas, a gente espera vocês, aqui no canal do BT, no YouTube, ao vivasso, não é não, Kim? Vai ser massa, não vai? Oh, e esses não estão ligados que vai ser essa parada, não só vou ensinar, não, pra mim não é o suficiente, quem me conhece, sabe os bagulhos doideira que eu faço lá na Minas Edes, não vai ser uma live comum, mano, a gente tá fazendo com muito carinho e com muita loucura também de fazer uma live diferente onde você vai aprender e se divertir também, então, prepara, porque vai ser uma live um tanto, eu tô fazendo uma grande promessa e eu vou cumprir, eu espero ultrapassar a expectativa de vocês, inclusive, então, eu, eu boto o martelo aqui, eu ponho a minha mão no fogo por mim mesmo, faz inscrição que, meu, é de verdade, você é doideira. Isso aqui que você pode conferir sobre a história do Kim, as coisas que ele faz hoje, é só um tiquinho assim do que ele tem pra passar pra gente, então, estejam com a gente na terça-feira, dia 21, às 7 da noite, beleza? Kim, mano, muito obrigado por esse tempo, cara, eu, eu assim, queria perguntar pra você se de repente existe a possibilidade de a gente fazer uma aulinha, eu e você, você me ensinar algumas coisas, mas aí a gente faz um trato aqui, que essa aula a gente traz pra galera aqui no YouTube também, o que você me ensinar eu mostro pras pessoas, que tal? O que você acha? que tal? Não sei, deixa eu pensar, meu pix, droga! Sim, eu com certeza, inclusive, até quero fazer um ganchinho que eu esqueci de fazer esse gancho, qual foi o meu objetivo dentro das redes sociais quando eu estourei com essas coisas de gambiarra? Porque, se for pra pensar, a grande maioria desses conteúdos, tipo uns 80% do que eu faço, eu não ganho nada com isso, de dinheiro eu tô dizendo, mas o que eu ganho com isso? Cara, eu tô só repassando a corrente do que eu recebi, tá ligado? Eu aprendi muito com o criador, inclusive o Matheus, o quanto eu aprendi com ele no meu início, que nem tinha iniciado no audiovisual ainda, tá ligado? Pô, isso é coisa de louco, então eu queria repassar essa corrente do bem e do aprendizado, tá ligado? Então eu assumi essa responsabilidade que foi feita de coração de dar essa autonomia pra galera, ensinar a galera, tá ligado? Que é uma coisa que tá fácil pra todo mundo, todo mundo tem celular na mão, tá ligado? Então como eu posso passar essa mensagem e ensinar a galera com o que elas têm na mão? Não é sobre dinheiro, é sobre ensinar. Quando eu recebi os primeiros feedbacks, mano, da galera na pandemia, que não tinha mais fonte de renda, tá ligado? Não tinha como sair na rua, não tinha como abrir uma loja física, tudo fechando. Pô, uma história que eu preciso contar é de uma senhorinha e ela vendia bonequinhos de pano, tá ligado? Só que, pô, ela tá lá na pandemia e eu não conseguia mais vender porque ela vendia de porta em porta e tal e não podia mais fazer isso e aí ela foi impactada com o conteúdo meu, tá ligado? E aí ela acabou fazendo uma mentoria junto comigo, que naquela época eu abri uma mentoria de criação de conteúdo pra rede social usando só o celular, tá ligado? E aí veio o feedback, mano, ela me contou e eu chorei, porque ela falou que se não fosse por mim, peraí que eu não vou chorar de novo, se não fosse por mim ela não ia conseguir pôr comida na mesa, ela tinha dois filhos, um marido que tinha acabado de falecer, tá ligado? Então, tipo, ela que colocava o dinheiro e a comida na casa e por ela ter conseguido, ela viu o que ela podia fazer e eu, mano, só pra você ter uma ideia, ela tinha um Samsung J4, alguma coisa assim, tipo, de entradíssimo, baratérrimo, tá ligado? Mas ela fez, era o que ela tinha na mão, tá ligado? E ela começou a dedicar a fazer os conteúdos, fez, 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 começou a vender, começou a vender online, tá ligado? E conseguia fazer a sua renda mês a mês fazendo conteúdo pra ela. Então, não é tipo, ah, eu sou foda, eu tô salvando a humanidade, não é, mas eu tô tentando naturalmente, de um jeito, todos nós temos celular, tá ligado? E você, às vezes, acha que você não é capaz de produzir, mas você consegue e quando você tiver o primeiro resultado, a primeira venda, a primeira pessoa impactada com o conteúdo que você faz, é um caminho sem volta, porque online é um negócio que a gente não precisa mais convencer todo mundo, todo mundo sabe que tem que estar nas redes sociais, tá ligado? E você consegue fazer. Só com celular, irmão. Esse é o poder do audiovisual e é o poder do audiovisual com celular, não é não, Kim? Com certeza, com certeza. Que demais, cara, muito impactante isso que você compartilhou com a gente, não só isso, mas também toda a sua trajetória, tudo isso que você trouxe aqui pra esse vídeo, cara, muito obrigado, de coração, pelo seu tempo, pelas suas palavras, por ter trazido essa dose de motivação aí pra gente também, também por ter topado esse convite de trazer essa aula pra galera na terça-feira, nossa cara. Então, Kim, mais uma vez, muito obrigado, espero ver você mais vezes aqui no BT também e espero que a galera que tá assistindo, você que tá vendo aí tenha curtido, deixe seu comentário, deixe seu joinha pra dar aquele apoio e mostrar que você quer ver o Kim mais vezes aqui no nosso canal também, beleza? A gente vai ficando por aqui, nos vemos na terça-feira, dia 21, às 7 da noite. Um abraço, galera. Até lá. Até lá. Tchau!